Perfeita, vê o mundo com o sol, tá maluco? Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Dama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou comprar uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem um pedaço pra eu te abrir E esta, esta é o fim